Já era amor antes de ser Já era seu antes do sim Já era nós antes que eu pudesse escolher Eu te encontrei e me perdi, eu permiti acontecer Aconteceu sem avisar isso que é na vida Você entrou na minha vida e mesmo com tantas feridas Você me aceitou e o seu amor cicatrizou Tanto, eu errei, tanto e tanto perdoou Será que eu mereço tanto amor? Ontem eu fui pedra, você plantou flor E vou seguindo assim Um passo atrás do outro e não pela razão E graças a você eu sou mais coração Dizem que a vida ensina, mas você que me ensinou o que é o amor Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo que eu te fiz passar Era meu jeito todo de amar Eu agradeço a Deus por ter você aqui E ser o meu amor Querida, você entrou na minha vida E mesmo com tantas feridas Você me aceitou e o seu amor cicatrizou Tanto, eu errei, tanto e tanto perdoou Será que eu mereço tanto amor? Ontem eu fui pedra, você plantou flor E vou seguindo assim Um passo atrás do outro e não pela razão E graças a você eu sou mais coração Dizem que a vida ensina, mas você que me ensinou o que é o amor Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo que eu te fiz passar Era meu jeito todo de enganar Eu agradeço a Deus por ter você aqui Eu vou seguindo assim Me desculpe por tudo que eu te fiz passar Era meu jeito todo de amar Eu agradeço a Deus por ter você aqui E ser o meu amor Eu agradeço a Deus porque eu te foarte火 Eu agradeço a Deus mais Eu agradeço a Deus para que eu usei aquele amor O que é isso?